Esse é o canal da Karine Ribeiro Você quer ir face-to-face, face-to-face Fight, você vai lutar contra a storm, fight a storm Smile, hoje o tempo vai lutar, vai lutar Eu quero ver você tentar Você vai encontrar um caminho Você vai lutar contra a storm You know that life is gone, life is gone Fight, I win a face-to-face, face-to-face Don't cry, I wanna see you strong, see you strong And smile, the rain is gone Try, I wanna see you try You gonna find a way To reach the stars To reach the stars You're the best and you stay true You're gonna find a way You're gonna find a way To reach the stars You're the best that you can do You're gonna find a way You're gonna find a way To reach the stars You're the best that you can do You're gonna find a way You're gonna find a way To reach the stars A CIDADE NO BRASIL 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 Esse é o canal da Karine Ribeiro